Beleza, galera, estamos aqui pra mais um vídeo, e dessa vez estamos de volta aqui no hit single Silly Billy, porque a gente vai ver um novo Silly Billy, galera. Será que é isso mesmo? Acompanhe pra vocês entenderem. E detalhe, no final a gente vai ver a nova música. Sim, temos uma nova música pra conferir. Immutable Boy, já deixou o nome aqui. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Assista até o final, deixa o seu like e se embora. Bom, galera, vamos lá, então. Estamos aqui no mod do hit single, né, que eu carinhosamente chamo de Hot Sauce. Eu misturo o hit single com o Cool Sauce, tá? No Hot Sauce. Porque a gente vai ver o novo Silly Billy, galera. O novo Herself, é... Herself. Yourself. Yourself, exatamente. Deixa eu só conferir se tá tudo certo aqui. Tá tudo certo. E eu só preciso que desça. Tá habilitado. Beleza. Vou colocar o Ghost Tapping aqui, porque tanto faz. E é o seguinte. Por que que eu vou mostrar isso aqui, galera? Porque temos uma nova... Exatamente, uma nova animação. Tá? E fique até o final, porque eu vou mostrar pra vocês novidade que tem desse mod aqui, tá? Nova música, nova semana. Vamos dar uma olhadinha com calma, beleza? Vamos jogar aqui, porque é no meio da música que tem toda a animação. Tô até com saudade de jogar essa música. Tava com saudade, mas eu pisquei e não olhei a nota, né? Vamos embora. Tava com saudade, mas eu vou mostrar pra vocês no meio da música que tem toda a 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 música. Ai, detalhe, galera. Eu também não ouvi ainda a música que eu vou mostrar pra vocês, tá? Da atualização do jogo, da nova semana. Inclusive, é do mesmo criador do Silly Billy, tá? É do mesmo criador. Eu abri o vídeo, mas eu não escutei ainda. Então eu vou reagir junto com vocês, se por acaso vocês não estiverem sabendo, né? Se vocês já sabem, deixem nos comentários aí o que vocês já sabem sobre a nova música, tá? Inclusive, também eu vou comparar as duas versões da... Da animação, tá? Olha que ele fica pequeno. Que tristeza ter errado aquela nota do começo. Eu acho que eu não configurei o FPS do jogo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cara, entende o meu problema com esse jogo A nota da esquerda Eu confundo achando que é uma nota Que vem no espelho Aí eu quase ignoro ela Porque eu acho que eu tô vendo no espelho Mas não tô vendo no espelho Que é muito perto da nota da direita do espelho A verdade vai tirando a nossa vida Soltei a nota longa Lá vai Daqui a pouco Já vou comentar, já vou comentar Já vou comentar o que eu achei Mas achei interessante O que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois e vou colocar um do lado do outro Pra gente assistir junto Beleza? Aí a gente faz uma comparação real Das animações Bom, galera, vamos lá Então coloquei as duas animações Uma do lado da outra Aqui a gente vai ver uma de cada vez Depois as duas juntas E eu vou falar pra vocês O que que eu acho, tá? Olha só Essa daqui é a original É que a gente já conhece, né? E tipo assim Dá pra ver uma clara diferença de foco Na animação Eu vou explicar Aqui é 100% ele, sabe? A gente vê toda a emoção dele e tudo mais Beleza Essa é essa que a gente conhece E agora a nova que a gente viu no jogo Legal que trocaram ali, né? Não é a mesma imagem ali Beleza Bom, aqui eu vou falando então, tá? Aqui eu acho que a diferença mais clara mesmo É que no original ele é mais focado no Yourself E aqui na nova parece que é uma batalha de anime Sabe? São focos diferentes Eu particularmente prefiro o original Por conta de todo o contexto do mod A ideia de ter sido De terem continuado com o mod e tudo mais, tá? Mas eu acho que essa nova animação foi interessante Porque não teve a mesma ideia Não foi o mesmo foco, né? Mas aqui, ó Por exemplo Aqui a gente tem toda a imagem do Boyfriend mesmo É como se o Boyfriend estivesse com muito medo do Yourself O Yourself estivesse, tipo assim, botando um mó marra Mó medo no Boyfriend A gente não vê muita animação nessa parte aqui Só um brilho, tá? Essa parte foi a parte que eu não gostei tanto Mas assim, toda a animação do Boyfriend eu achei muito da hora Achei muito da hora, tá? Aqui eu gostei que eles usaram outra imagem Pra esse momento Não é a mesma Desse momento no original, tá? E o Boyfriend aqui saindo voando, ó Tentando pegar o microfone E aí vem o Boyfriend cantando Cara, isso aqui eu gostei muito, tá? Eu acho que se tivesse uma coisa com a outra Ele olhando de frente pro Yourself Cantando, sabe? Tipo essa parte assim Só que os dois ao mesmo tempo Aí essa parte aqui me deixou na dúvida Qual foi a intenção, ó Porque nessa parte A gente vai pra dentro, né? Do Yourself E a gente vê Esse aqui Só que Tem uma diferença entre esse daqui Pra esse daqui Eu acho que esse daqui É como se fosse o Yourself Cantando quando ele era Ainda o Boyfriend Antes dele Se tornar Yourself E a gente pode ver que a Que a Girlfriend aqui, ó Parece que ela não tem cabeça Ó Ela tem uma cabeça Tem um cabelo aqui Dá pra perceber, né? Que meu monitor é mais escuro Dá pra ver Só que É tudo escuro aqui, ó Não dá pra ver o rosto dela Então eu acho que Esse Boyfriend Na verdade é o Yourself Antes De ele ter perdido a A Girlfriend Faz sentido? Que é a Herself Faz sentido? Cara, mas eu gostei muito Tá? Propostas diferentes de animação Mas achei muito bacana Muito bacana Eu acho que não existe uma competição Entendeu? Eu acho que só cada um Tem sua proposta diferente Do que a pessoa que criou Fez, né? O que deixa as duas Com as suas coisas Particulares Esse take aqui Eu gostei muito Muito, muito, muito Tá? Bom, deixem nos comentários aí O que vocês acharam Qual que vocês acham Que é melhor Tá? E o porquê Beleza? Se vocês curtiram a nova Por que vocês curtiram mais a nova? Mas agora a gente vai Pra nova música, galera A gente vai ver Um trechinho Da nova música Dos criadores Do mod Tá? Inclusive, né? Do Silly Billy E a gente vai avaliar Vambora Bom, galera Vamos lá Então, olha só Foi postado no Reddit Tá? Por esse Classic Gunslinger Tá? É... Immutable Boy Teaser Silly Billy Hit 10 Million Provavelmente é Million aqui, né? 10 milhões Não sei De views Talvez Não tenho certeza Tá? Aí a pessoa aqui gritando De Silly Billy Backstory Como se fosse Tipo assim Uma história, né? Por trás De Silly Billy A gente tem esse link Que eu já vou comentar Sobre essa imagem Tá? Então a gente entrando no link A gente vai pra este vídeo aqui Onde tá escrito Teaser Tenili Tenili Tenilian True Immutable Boy Feature Shurgney Gurgney Pra quem não sabe Esse daqui É o criador Do Silly Billy A gente pode ver aqui 12 milhões, né? Tudo mais Ele que postou O primeiro vídeo Ele que criou, tá? Aí A gente tem essa música E a gente vai Escutar junto Agora e avaliar Vambora A gente tem essa música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é só um teaser, gostou de duas semanas atrás. Mano, muito bacana. E aqui fala, ó, isso foi completamente, é quase que completamente composto por ele, pelo Ducklee. Tanto os dois vocais quanto o instrumental. A Ironic fez a progressão de acorde e Sturmy. E Sturmy, ele refez as coisas de instrumental, talvez, e fez o padrão da voz. Interessante. Esse daqui deve ser quem? Esse daqui deve ser o Shrigny? Ironic é esse aqui? Esse Sturmy? Bom, não sei. Acho que deve ser o Shrigny. Cara, bem bacana. Interessante. Passa uma vibe de que a gente vai ver sobre... É, sobre quando ele era menor, né? Quando ele era mais novo, mais jovem. Não sei. Não sei, cara. Mas bem bacana. A gente pode esperar aí a atualização, né? Pra novas músicas, inclusive essa daqui. E, galera, acabei esquecendo de comentar sobre isso aqui. Temos essa imagem de thumbnail daquele vídeo, tá? Um coração, aparentemente. Mais nada. Não tem nada disso no vídeo. É só na thumbnail. Muito, muito estranho, tá? Realmente, não sei. A gente vai ver, eu acho, um negócio mais íntimo dele. Talvez isso daqui seja o coração dele. Sei lá, no momento em que ele perde a Herself. Não sei, cara. Deixem nos comentários aí a teoria de vocês, tá? Então, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Deixa nos comentários o que vocês acharam dessas coisas aqui que eu mostrei pra vocês. E eu espero que vocês na próxima. Muito obrigado. Valeu, um abraço do Eric. Falou. Tchau, tchau.